Olá, Ferinha! Passando aqui para deixar algumas dicas extremamente importantes de matemática, mais especificamente sobre o assunto geometria, tá? Então, tanto em geometria plana quanto em geometria espacial, fiquem bastante atentos aos cálculos de área, de volume, de diversos solos geométricos, a exemplo do tronco de cone, do tronco de pirâmide, da pirâmide, cone e esfera, tá? Então fiquem ligados aí!